Fala galera, meu nome é Ricardo, eu sou jogador de São Paulo há um dia. Fala galera, meu nome é Ricardo, eu sou jogador de São Paulo há uma semana, os três estão indo bem, a expectativa é de ganhar tudo esse ano aí. Fala galera, eu sou jogador de São Paulo há um mês, e o clima do clube é ótimo, mas a melhor parte do dia mesmo é o Futmesa, que a gente joga, vamos pra caralho. Porra! Meu nome é Ricardo, eu sou jogador de São Paulo há um ano, e o nenê é meu pato no Futmesa, rapaz, tá maluco? Eu e padrinho lá, porra, rei do São Paulo, porra, mas ninguém bate aqui de novo, o Futmesa, caralho, vamos pra cima! Fala galera, meu nome é Carlos, e eu sou vascaíno há um dia. Fala galera, eu sou Carlos, e eu sou vascaíno há uma... há uma... há uma semana. Fala galera, eu sou o Carlos, sou vascaíno há um mês, e eu tô sem água, tô até com a boca um pouco seca. Fala galera, eu sou o Carlos, vascaíno há um ano, e você não sabe quem conseguir. Água, porra, é isso? Caralho, caí, ah, mano, caí. Vai, tô maluco. Oi, meu nome é Lúcio, torço para o Palmeiras há um dia e eu sou tetracampeão brasileiro. Oi, meu nome é Lúcio, torço para o Palmeiras há uma semana e eu sou tetracampeão brasileiro. Oi, meu nome é Lúcio, torço para o Palmeiras há um mês e eu sou tetracampeão brasileiro. Oi, meu nome é Lúcio, torço para o Palmeiras há um ano e eu sou octacampeão brasileiro, por respeito Palmeiras, oito vezes campeão, oito! Respeito o porco, que é verdade, meu irmão! Fala, galera, meu nome é Nicolas e eu sou trechicão há um dia. Fala galera, meu nome é Nicolas Eu sou atleticano há uma semana E um dia o Galo vai ser bi de alguma coisa importante, sim Fala galera, eu sou o Nicolas Sou atleticano há um mês E um dia o Galo vai ser bi, sim, de alguma coisa importante Fala galera, meu nome é Nicolas Galo 2 Eu sou torcedor do Galo há um ano E é o seguinte, a Comebol é importante, sim, tá? Não é porque ela acabou que ela perdeu o importante Todo mundo queria ser campeão na época Agora que acabou, ninguém tem mais Só o Galo, o Galo tem dois, tá? É bi, campeão, sim, tem que respeitar, tá? Tem que respeitar Fala galera, meu nome é Bruno e eu sou tricolor há um dia Olá pessoal, meu nome é Bruno e eu sou tricolor há uma semana Olá caros amigos Meu nome é Bruno e eu sou tricolor há um mês Boa noite a todos os presentes Meu nome é doutor Bruno Padilha Defendo as cores do Fluminense Futebol Clube há um ano E venho aqui declarar que o STJD Aceitou a reivindicação De acordo com o Estatuto do Sucedor Na segunda instância da Lei Pelé E o Fluminense Futebol Clube não será rebaixado Na segunda divisão Fala galera, meu nome é Andrei e eu sou corintiano há um dia Fala galera, meu nome é Andrei e eu sou corintiano há uma semana Fala galera, eu sou o Hugo, sou gremista há uma semana E eu não sei quem é o Dourado Fala galera, eu sou o Hugo, sou gremista há um mês E eu não sei ainda quem é o Dourado, cara Fala galera, eu sou o Hugo, sou gremista há um ano E puta que pariu, eu não sei quem é o Dourado Sabe quem é o Dourado aí, rapaz? Alguém sabe quem é o Dourado, porra? É o Dourado Oi, meu nome é Pablo, sou flamenguista há um dia E vamos ganhar tudo esse ano Meu nome é Pablo, sou flamenguista há uma semana Carioca não deu, mas ainda tem muita competição aí Pra gente brigar e vamos ganhar tudo esse ano Meu nome é Pablo, sou flamenguista há um mês Não deu Copa do Brasil na Libertadores Mas ainda tem brasileirão aí pra gente brigar esse ano Vamos ganhar, vamos ganhar Meu nome é Pablo, sou flamenguista há um ano Ano que vem a gente vai ganhar tudo Vamos ganhar tudo ano que vem A gente não tá com dinheiro aí, vamos investir direito esse dinheiro aí E vamos ganhar Ano que vem vai dar só, não vai dar Flamengo, hein Olá, meu nome é Astolfo E eu sou torcedor do Santos há um dia Olá galera, meu nome é Astolfo Sou torcedor do Santos há uma semana E eu tô com uma dorzinha chata aqui, ó Ai, ai Fala galera Meu nome é Astolfo Sou torcedor do Santos há um mês Oi, meu netinho Aqui é o Astolfo Torço pro Santos há um ano Esse espírito tá mais alto Fala galera, eu sou o Jorge e sou cruzeirense há um dia Fala galera, eu sou o Jorge cruzeirense há uma semana Comi essa semana inteira fiado no restaurante na rua Fala galera, eu sou o Jorge cruzeirense há um mês E pedi um empréstimo pra pagar meu carro E pedi um empréstimo pra pagar minha casa, meu carro Comprar outros imóveis e tem uma galera me caçando Eu tenho que ir embora Fala galera, meu nome é Felipe e eu tô com o Botafogo há um dia Fala galera, meu nome é Felipe Tô com o Botafogo já há uma semana Pô, tá foda, tá foda, irmão Foda, tá foda Fala galera Meu nome é Felipe Tô com o Botafogo há um mês já Um mês eu tô com o Botafoguês Tá ligado? Tá complicado Fala galera, meu nome é Felipe Faz um ano que eu larguei o Botafogo Minha vida nunca esteve melhor Fala galera, meu nome é Ulisses Eu torço pro Inter há um dia Fala galera, meu nome é Ulisses Torço pro Inter há uma semana Esse jogo que passou aí o Juizão valorizou pros caras, né? Era pra dar aquele pênalti, mas não deu, mas... Enfim, era pra gente ter ganhado o jogo Mas segue a vida Fala galera, meu nome é Ulisses Torço pro Inter há um mês A gente não foi campeão porque eu não tinha VAR, né? Aí você foi uma brincadeira comigo Era pra ter VAR e não teve? Pô, pelo amor de Deus Eu conseguia o VAR Pelo amor de Deus Essa competição tá de brincadeira, né? Porra, tão de sacanagem Fala galera, meu nome é Ulisses Torço pro Inter há um ano E a porra da CBF prejudicou a gente de novo, né? Porra, tão de sacanagem Que instituição é essa? Corrupta Só fode o Inter, pelo amor de Deus A gente clama por socorro CBF, pelo amor de Deus, para Para de prejudicar o Inter Eu tenho um DVD cheio de coisas que vocês viram contra a gente E aí E aí